Música Tivemos a visita de aeronaves da PFF, é um helicóptero amarelo, que é dono de usina que está visitando aqui, aterrorizando a comunidade, porque eles acham que nós somos terroristas, mas não somos terroristas. Teve também uma entrevista na internet do Moreira Mendes, dizendo que nós somos terroristas, mas não somos terroristas. Então nós queremos só o nosso direito. Então hoje, à tarde, quando a aeronave sobrevoou sobre nós, nós da comunidade ficamos todos aterrorizados com isso.